E quando uma loja que a gente ama de paixão já está com lançamento, é pra matar, não é, gente? Eu estou aqui na Pimenta Rosa, que é uma loja que eu acho linda de morrer, as roupas são maravilhosas, a equipe é queridíssima e a Ana tem um talento muito especial pra escolher as peças. E a Pimenta Rosa tá de volta aqui no programa e com outono e inverno. E aqui vocês vão ver assim, ó, peças exclusivas da Anselme pra aqui que só a Pimenta Rosa tem, muitas peles bacanas, acessórios maravilhosos, as bolsas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês, mas durante as próximas semanas vocês vão ver tudo. A coleção tá incrível. A gente pode começar por essa basiquinha aqui, ó, de ombros de fora, que tá linda, não é? Quem já cansou da cara do verão e já quer dar uma carinha de inverno nas roupas, tem que vir aqui, porque a loja tá incrível. Eu quero começar mostrando esse casaco aqui pra vocês. Olhem o que é esse casaco. Vocês não têm noção o que é o toque e ele tem essa fita aqui de veludo que deixa o ombro mais caidinho. Olhem se ele não é lindo de morrer. E nós vamos ver, claro, muitas peças agora no decorrer dos dias com a nossa modelo aqui da loja. E as peças realmente estão todas maravilhosas. Olha o que é isso aqui, gente. Se não é lindo. Eu vou ter que passar por algumas coisas, assim, desapercebido, sem olhar, porque eu não posso mostrar tudo. Mas a vontade que dá é de mostrar tudo mesmo. Olhem o que é esse bode aqui. Ó, de ombro a ombro. Aqui tem um casaco também, que eu achei bárbaro. Que eu achei ele maravilhoso, super chique. Olha aqui, ó. Olha aqui os brochezinhos dele. Se não são bárbaros. Bárbaros. Essa bomber aqui em tela também, eu achei incrível. Eu acho ela perfeita agora pra essa estação mesmo. Olha essa bolsa. Hoje eu tô fazendo a visita na loja, assim, pra mostrar tudo pra vocês como se fosse uma de vocês. Olha aqui, ó, gente. Essa blusa aqui, essa malha. Com esse... Isso aqui parece um guipir, um corte a laser. Eu nem sei dizer o que é. Mas ele é bem vazado, ó. E é uma malha bem fininha. Os listrados, que é claro, não poderiam faltar. Não é? Nessa estação. Olha que lindo. Tem uma outra peça aqui, ó. Essas duas aqui. Olhem o que são. Olha aqui. E olha o que é esse acessório. Com esse... É tipo um vestido, um maxi pull. Bárbaro. Bom, eu não vou poder mostrar tudo, mas a gente vai dar um pulinho aqui, ó. O blazer de paetê. Como a gente disse, o brilho tá super em alta. Jeans, muito jeans. Olha aqui, olha aqui, gente. Se isso aqui não é de matar. E aqui eu escolhi essa peça aqui pra mostrar pra vocês. Que eu achei maravilhosa. Olha aqui. Que é essa blusa. É de morrer. É de linda, não é? Agora nós vamos lá pro outro lado da loja. Mas lembrando que a Pimenta Rosa, além dos acessórios, também tem uma linha de perfumaria bárbara. Que é perfeita pra dar de presente. E aqui na Pimenta Rosa elas pensam em tudo, né? Eu quero passar aqui pelas peles. Pra vocês verem o que é isso aqui. Se não tá lindo. Olha o que é esse acessório. Maravilhoso, não é? Isso que vai se ver muito, muito. Quero passar aqui, ó. Olha aqui. Olha essa composição. Se não dá vontade, você já sai usando. Agora. Coletes. Muita, muita pele. Esse aqui é o meu xodó de hoje. Olha aqui. Olha o que é esse casaqueto. Olhem a bolsa pra fechar com ele já no rosê. Não, o que é essa capa? Essas são as capas que eu falei pra vocês. Que a Pimenta Rosa tem com exclusividade. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse colete eu preciso mostrar pra vocês. Olha aqui. Ele dá aquela cinturadinha básica, porque ele tem a malha bem na cintura. Tem aqui uma outra peça que eu achei maravilhosa. Muito mais do que maravilhosa. Nem tenho qualificação pra ela. Que é essa capinha aqui. E olha aqui. Olha os acessórios. Não, não tá pra morrer, gente. Tá, né? Ah, e por último, eu quero mostrar pra vocês essa linha de básicos, de malhas, que a Pimenta Rosa trabalha sempre. E agora, como recém começou a estação, temos todas as cores e todos os tamanhos. Então, pra quem gosta desses básicos, tem que correr. A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim, entre a Anitta e a Eudora e o Berlim, que é bem pertinho do Zafra. Ele tem estacionamento e é essa loja linda, que já tá cheia de novidades. Aqui a gente entra assim e já se renova. A Pimenta Rosa vai estar comigo na semana que vem. Mas, por enquanto, vocês fiquem assim, ó, com água na boca vendo essas produções. Mas, por enquanto, vocês fiquem assim. E aí